Glória a Deus, Deus preparou hoje, a gente tá indo numa visita, ela vai visitar uma irmã aqui em Arassatuba e hoje Deus preparou, vai eu, meu pai, meu irmão, Glória a Deus a gente vai mostrando pra vocês aqui uns pedacinhos essa irmã, ela vai fazer 4 anos que ela teve um AVC e hoje a irmandade ali do bairro dela, do Paraíso, vai fazer uma visita, eles convidaram a gente pra ir louvado seja Deus aí, olha lá, o Nersão, o Marcelzão Glória a Deus Glória a Deus estamos indo pra visita, aqui mesmo na cidade amanhã é feriado, né? 7 de setembro feriadão gostoso no meio da semana, né? Pra dar aquela quebrada, né? Tava descansada E aí Amém. 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 Glória a Deus Será teu Senhor Vestirá de justiça Teu divino amor Liberta és de Cristo Que me invadendo Afim deis a tarde Teu son Vídeo amor Vestirá de justiça Visita Qaman Veja Veja Atax Obrigado.